Viva a Copa do Brasil! Noite de arrepiar no futebol brasileiro! Falamos ao vivo aqui de Porto Alegre, está o gigante da Beira Rio, lotado para Internacional e Cruzeiro. Vamos conhecer um outro finalista da Copa do Brasil, agora há pouco o Atlético Furacão. Venceu o Grêmio nos pênaltis e está na decisão. Vamos confirmar as escalações de Internacional e Cruzeiro para você. O Inter venceu o primeiro jogo por 1x0. Traz essa vantagem aqui para o gigante da Beira Rio e Meia, mas apita Flávio Rodrigues de Souza. Olha só a roubada do Nico Lopes, o Fábio está fora do gol, para o Paulo Guerreiro desarmado, o Edsonilson travado. Linda a bola, Pedro Rocha bateu, lomba, bola voltou, vai tentar o David, bateu para o gol, agora saiu a esquerda do gol. Gol, que isso meus amigos, 1 minuto e 20, lá e cá, para mexer com a temperatura. Uma grande temporada do Vitor Cuesta, bola para o Wenderson, bola para o Nico Lopes, bateu para o gol, agora foi da direita do Fábio. O jogo começa... O Nico Lopes protege do lado esquerdo, vai clareando, pé esquerdo, a bola foi da direita do gol, futebol na Globo, aqui a emoção. Bola volta com o Cuesta, pode bater para o gol de esquerdo, Cuesta, clareou, bateu para o gol, agora fez uma curva incrível e saiu. Lindoso vem na primeira trave, na segunda, bola para o Guerreiro, dominou, pé esquerdo, bateu. Alessandro na cobrança, é outro escanteio, olha o Lindoso na primeira, Patrick, levantamento, olha o Guerreiro, liberdade de cabeça para o meio, a chance de um gol. Patrick foi para a área, Nico Lopes também, Nico Lopes dominou, limpou, caiu, o jogo que segue. Jadson de pé direito, fez o levantamento, Thiago Neves dominou, rolou para o Pedro Rocha, bateu, saiu uma... A recuperação do Edenilson, ele bate firme de pé esquerdo da Alessandro. Futebol na Globo. Gabriel de frente com o Cuesta, voltou no Gabriel, Thiago Neves. Bateu na proteção da rede, a bola do Thiago. Virou para o D'Alessandro, protegeu no bico do pé direito, cruzamento, o Guerreiro, gol do Colorado. Rocha passou pedindo, Marquinhos Gabriel, clareou para o pé esquerdo, bateu para o Golom. Recebeu o craque argentino, rolou para o Guerreiro, Edenilson passa, Guerreiro bateu para o... Pra cima do Robinho, Edenilson deu para o Patrick, pega forte de esquerda. 92, olha o Patrick, que lance do Patrick, limpou o Dodô, bateu de pé direito, a bola foi pela linha de fundo. É do Cruzeiro, Guerreiro tocou para Nico Lopes, levou para o pé esquerdo, bateu, Fábio! Voltou para o Nico, dá devolução para o Nico, trouxe para a perna esquerda, o Endel pedindo, o Nico tentou... Cruzeiro joga do Nico contra o Grêmio, David de longe! Do Henrique, dois na marcação, Guerreiro, Fabrício Bruno faz o desarme, a falta do Paolo Guerreiro foi marcada. O Guerreiro não tem mais aquela velocidade, ele nunca foi um velocista, mas aos 34 aquela velocidade... Olha o escanteio, D'Alessandro fez o levantamento, olha o moleiro, tocou de cá... Nico Lopes dominou, levantou, bateu para o gol, a bola foi de Nilson, Guerreiro deixou passar, Nico Lopes devolveu para o Paolo! O Paolo! O Paolo! O Paolo! O Paolo! É do Inter! É do Inter! Gol! Bateu forte, bateu sobre o gol! Eu não sei, mas deu a impressão que... Gabriel quando chegava para finalizar, Belgui recuperou, pé esquerdo, bateu, jogou sobre o gol! Futebol na Globo, aqui a emoção! O final de Copa do Brasil, liberou o... Edmilson para o Patrick, Patrick dominou, bateu, rasteirinho, que chute, acertou o Patrick... Desculpa aí, caiu. Mais o Kai, passou pelo meio, ele tocou no Thiago Neves, limpou o Thiago de pé direito! Jogou sobre o gol! Futebol na Globo, aqui a emoção! Edmilson, saiu cara a cara com o Fábio, tocou por cobertura... GOOOOOOOL! O gol internacional! Sabe de quem?